Beleza, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio de Distant Worlds aqui pra vocês e no último episódio nós fizemos um grande passo aqui, que pode ser um passo aí até decisivo pro nosso caminho da vitória, tá? Que foi fazermos alianças, aliança aqui com os Mortalens, tá bom? Meu próximo passo é tentar fazer aliança com os Akdarians, porque os Akdarians eles conseguem entregar mais tecnologia e talvez a gente consiga negociar tecnologia e coisas desse tipo ali com ele, tá certo? Se você não me conhece, meu nome é Waka, é um prazer ter você aqui no meu canal, já desce e deixa aquele like se você gosta de Distant Worlds aqui, tem muito conteúdo e, cara, dá aquela força nesse episódio aí, nessa série aí, porque ela só tá acontecendo graças ao apoio de vocês, tá? O YouTube agora tem um mecanismo de hype, se vocês puderem dar hype aí nos vídeos de Distant Worlds, eu vou continuar fazendo mais Distant Worlds pra vocês, tá certo, galera? Vamos lá, então o que nós temos aqui, né? Coisas que são importantes a relembrar. Nós decidimos aqui nosso caminho tecnológico, nós vamos pesquisar aqui mais Hiperdrive de salto rápido, Hiperdrive de salto acelerado, dessa forma teremos todos os Hiperdrives para pularmos aqui para o Hiperdrive avançado. Lembrando que pra pegar isso aqui eu tenho que ter 40% de bônus, de alguma forma, em pesquisa de Hiperdrive, coisa que nós ainda não temos, eu espero que isso de alguma forma aconteça em algum momento, mas nesse momento nós já estamos com os Hiperdrives mais potentes, né? E preparando ali pra pegar o Hiperdrive mais avançado ainda. Outra coisa que nós estamos fazendo é melhorando aqui os nossos escudos, nós já estamos utilizando escudos Thalasso, nós estamos indo pra versão 2 dos escudos Thalasso, que vai deixar nossas naves bem parrudas. Uma coisa que eu acabei esquecendo, galera, foi colocar armadura aqui, mas tá tudo bem. Depois nós vamos melhorar aqui ainda mais o nosso reator, né? Ainda longe do reator de balanço de fusão, mas mais próximos, querendo ou não. Alguns pontos aqui nas nossas tropas que a gente precisa fazer, justamente diminuir custos e tudo mais. Daí nós vamos subir bem aqui na parte militar, pegando baterias de projéteis e pegando baterias massivas. E depois nós vamos pegar aqui defesa de EMP mais avançada para depois caminharmos aqui para o que seria as armas de íon, tá? Pra pegar isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, porque nós temos que ter 50% de bônus de pesquisa de arma, coisa que também nós ainda não temos. O que isso significa, pessoal? Só pra explicar pra vocês, né? Existem algumas maneiras de pegar bônus de pesquisa, uma delas é melhorando os nossos laboratórios, por exemplo. Uma delas é especializando aqui em algum tipo de tecnologia, tá? Então tem algumas maneiras. Por exemplo, nós temos aqui construído já a Academia de Energia. Eu posso evoluir ela porque seria um mega laboratório. O mega laboratório, ele já me daria esses 10% aí de reator, esses 5% a mais ali que a gente precisa de hiperdrive e tudo mais, tá certo? Só pra vocês terem noção. Ok. Então agora eu vou despausar. Realmente eu tenho, estou esperando aqui que algumas coisas aconteçam. Cara, pode atribuir essa missão aí, não dá nada. Pode atribuir essa missão aqui também, não dá nada. Eu acabei de atribuir um monte de missão pra construir locais aqui pra mineração. Nós estamos com o Aculon aqui como escasso. E eu também peguei várias outras pontas aqui, principalmente combustível e coisas desse tipo, tá, pessoal? É importante lembrar que daqui a pouco nós vamos trocar a base de combustível. Daqui a pouco nós seremos... Isso quer me dar feixe de tratores avançados por 55 mil créditos. Não é uma troca ruim. Só que é uma coisa que eu não vou usar, então por isso que eu não vou pegar. Por isso que eu não vou pegar, tá certo? Itens desconhecidos, aonde? Aqui. O que nós achamos? É um item ali mesmo que você está me mandando. Ruínas antigas desconhecidas por 19 mil. Não, não quero. Não quero isso aqui. Falando em ruínas... Ah, outra coisa super importante que eu não me lembro se eu fiz isso offline ou não, pessoal. Eu marquei aqui um monte de planetas para serem colonizados, tá? Então, colonização desses planetas vão acontecer daqui a pouco. Uma das coisas que eu gostaria de me lembrar, que é uma coisa também que eu confesso que eu não me lembro, é vir aqui nas minhas colônias e ver quais delas têm... Ah... Tenham as nossas estações. Aqui, essa aqui parece que tem. Essa aqui parece que tem também. E você... Você ainda não tem, mas está faltando recurso lá também. Ok? Você já tem? E você já tem. Ok. Então, beleza. Importante a gente dar uma olhada nisso aí. O que é você? Nossa nave de exploração. Opa! Pesquisa de motor de magma. Distortion. Ah, já tem uma research base aqui. De quem? Dos humanos. Não, dos gatos galácticos. Ah, que porcaria, galera. Que porcaria! Estou achando muita coisa, mas muita coisa dos outros aqui, né? As pessoas estão me atrapalhando aqui a evoluir, pessoal. Ó, mais pesquisa. Não, era o mesmo. O que é isso? Presente para o mortário, marco para o território. Não, não quero dar isso para eles, não. Vai falar. Isso aqui a gente já viu que não tem nada. Opa! Defesa de network aqui. E aqui dá para a gente pegar. Bônus de localidade. Tem defesa de colônia, desenvolvimento de colônia. Adequação. Tá. Na verdade, eu não quero pegar isso aqui, não. Marfim de Acanta. Esse lugar aqui é bom. A adequação é baixíssima. O que eu achei aqui? Uh! Tem um trader aqui, tá vendo? Ok, ok. Bom saber. Descobrimos um bônus de cenário aqui que já está sendo usado também. Quem são vocês? Humanos. E aí, humanos? Que beleza, né? Que beleza, humanos. Nave colonial tá pronta, ok? Vai lá colonizar. Notícia preocupante dos traders. Estamos ouvindo relatos alarmantes de alguns traders independentes que visitam nossas estações. Eles dizem que um antigo inimigo chamado Colmeia foi descoberto em nossa região do espaço. Felizmente, a nave Colmeia parece nativa, mas os traders nos contam lendas do passado onde a antiga Colmeia consumiu tudo que encontrou. Se houver alguma verdade nessas histórias, devemos nos preparar caso esse inimigo desperte e dirija em nossa direção. Galera, só pra vocês entenderem, tá? É bem perigoso mesmo, tá? A Colmeia. A Colmeia é um conjunto de naves ali super potente. Eles são muito fortes. E que se eles despertarem aqui, eles vão nos dar trabalho. O que a gente tem aqui? Que bônus é esse? Ah, 19% de colônia, né? Ok, ok, ok. Beleza. Vamos indo aqui. 525 mil por projeto de pesquisa de defesa de ponto. Não, não quero. Que é isso, o item detectado aqui, que nós detectamos, o item a mais além de quartzo de litium e emerous crystal. Ainda não me faz querer minerar esse planeta, vou ser muito sincero. Eu não quero construir um quartel blindado. Um complexo administrativo pode ser. E item desconhecido, ok. Mais itens desconhecidos. Aqui, ok. Mais itens desconhecidos. Uou, quantos itens desconhecidos? Pera aí, cara. Lugar aqui a gente já tá minerando? Já estamos minerando aqui, então, menos mal. E esse lugar aqui, nós não estamos minerando. Descobrimos uma ruína, exatamente. Ok. Esse aqui é o nosso... Esse aqui é o explorador de outro... Não, é uma nave mineradora de outro alguém. Isso aqui tá lá no espaço dos Mortallen. Cara, essa região aqui ficou super apertada, eu diria. Mortallen tá me oferecendo 37 mil créditos. Obrigado. Tamo junto, Mortallen. Não quero construir isso aqui. Você, missão exposta, sério? Você tá tentando roubar dos Akdari. Ok. Fomos expostos. Nave colonial pronta. Vai colonizar. Coloniza mais que tá pouco. Tínhamos alguma coisa aqui diferente. Cara, perder esse sistema aqui foi uma tristeza. Uou! 233 de defesa? Como? 207. What the hell? Como que esses caras conseguem? Apreciou um tratado. Isso aqui é um presente do mapa do território. Cara, eu não sei se eu quero fazer isso pros Mortallen, não, cara. Ser muito sincero. Deixa eu até ver quanto que isso vale, só pra ter uma ideia. Porque isso é até um ponto, eu nem acho que isso vale tanto, assim. Se eu for negociar uma corda aqui. Ah, é porque a gente quer tratar de... A gente quer subir isso aqui, né? Tratar de migração e tal. Tá bom, entendi. Entendi o ponto. Isso aqui é o mapa... O mapa de território. O mapa de território é quase nada. Uma das 10 sistemas ali que ele vai ganhar. Aquilo ali é nada. A ver se tem alguma outra coisa aqui que vale a pena compartilhar com ele. Armazenamento aprimorado, talvez? Tá, dar armazenamento aprimorado aí. E o mapa do território, vai. O que você acha desse acordo? Pronto. Agora ele tá feliz. Isso aí. Itens desconhecidos... Ofereço esse presente aqui. 26 mil em scanners penetrantes. Pode ser. Eu vou demorar. Vou pegar isso aqui. Acho que isso tá ok. Ali eu quero comprar. Mais nada ali, ok? Beleza. Tem que prestar atenção, galera, nessas paradas. Os Mortallen agradeceram o presente. Tamo junto, Mortallen. É nóis. Não me abandone, por favor. Ai, galera. Agora nós vamos enfrentar aqui um período onde nós vamos perder uma grana. Porque... Porque nós vamos fazer várias novas colônias, tá? Investiga essa ruína. Transição de ocultação. Desenvolve de colônia. E cenário. Uau. Tem Gravelex aqui, o que não é legal. E aqui tem concha de órdulos e alguma outra coisa. Eu consigo colonizar esse lugar? Na real, consigo. Tá? Então eu não quero estação de geração, não. Eu quero colonizar esse lugar. Onde tá esse lugar? Pra entender. Renda de colônia. Ocultação. Onde tá esse lugar? Tá. Tá lá no meio. Definitivamente nós queremos colonizar esse lugar. Tá? Só que para colonizar esse lugar, eu tenho que cuidar desse 1900 aqui de... De problema. Cadê? Uau. É isso aqui? Nossa. Tem um monte de Gravelex aqui. Tem um monte, galera. Pera. Pausei. Eu não vou conseguir construir essa parada aqui, não. Cara, eu nem consigo fazer esses caras virem cuidar disso aqui. Será que é você? Urd? Onde que é esse lugar? O lugar é lá em cima, não. Definitivamente não é ali. Tô tentando achar aqui, galera. Ah, ok. Já perdi o sistema, inclusive, que a gente vai colonizar. Boa, Waka. É. Whatever. Whatever. Eu aceitei aquilo ali sem querer. Dispensa isso aqui. Dispensa isso aí. Exploração. Faz o seguinte. Tratado de imigração. Acordo de pesquisa. Compostamente mapa de território. Cara, aceita aí. Não dá nada. Tamo junto, Mortallen. Tá? Os Mortallens dá pra levar sim, pessoal. Porque os caras são confiáveis, entendeu? Opa. Aqui. É esse cara aqui. É esse cara. Quem tá sob ataque? Você... Hum... É você. Na real, é você. Aqui tem um minerador. Tá. Definitivamente temos que cuidar disso aqui. Agora, quem é vocês? Será que é alguma coisa que eu já esteja cuidando? Não me parece. Ah, pronto. É isso aqui. Aqui é na torre. Tá. Eu não vou conseguir cuidar desses caras facilmente, né? Deixa eu pegar uma frota aqui, pessoal. Uau. Olha a quarta frota. Vamos pegar a segunda frota. Eu gostaria que eles viessem pra cá. Move pra cá. Depois entra na função de... Ataque normal. Tá igual você tava. Eu precisava de uma frota com a função de defesa, né? Na verdade. Tô vendo aqui minhas frotas de função de defesa são bem fracas. Então você fica pra defesa, vai. Pronto. É isso que eu quero. Estão movendo pra cá. Daí, uma vez movido pra cá, eles já cuidam daquilo ali. Cara, bem rápido agora, né? Vamos lá. Propon oferta pro Akidaria. Tratado de inagressão. Créditos e mapa do território. Pega aí. Proponho sim. Eu quero isso, né? É a minha ideia. 9 mil créditos. Projeto pesquisa de contramedidos aprimorados. Pode ser, porque daí eu já nem preciso clicar nesse cara. Obrigado. Nave colonial pronta. Dispensa. 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 Ó. As naves tão dando jump. Jump dado. O que que foi? Concluído. Roubamos o sistema ali dos caras. Não estão interessados nesse acordo. Tratado de inagressão. Oh. Que isso? Amizade, pô. Terremoto colonial em Leprofeu. Oh, não. Bem ruim. Bem ruim. Porto espacial tá pronto. Fizemos a descoberta crítica já no início aqui do... Do... Do cara. Muito bom. 123 mil pra revelar o colônia independente. Não quero. Obrigado. E novo cientista apareceu. Boa. Eu acho que eu acabei de entender uma coisa, pessoal. Esse lugar aqui é um lugar que tem névoa espacial. Tem problemas aqui pra gente conseguir entender o que tá acontecendo, sabe? Por isso que nós... O que que tá rolando? Comércio limitado. Tá bom. Ok. Posso de comércio limitado. Você tá troca o mapa do sistema desconhecido. Tá bom. Não quero ver. Não quero ver. 52 mil, combate gravidade zero. Também não. Olha só. Minhas naves estão aqui. Vamos ver se a gente vai lidar com os Gravilex. Acho que vai. Tem que chegar perto né. Uau. Essa nave aqui já deve estar mal. Vamos tomar, vamos. Atenha tá. Nossos escudos tancam elas tranquilo. Olha só. Correu. Perfeito. Ok. Essa frota aqui. Deus. Essa frota aqui é a segunda frota, salvo engano né. Ainda tem uma galera aqui, salvo engano. Eu gostaria que eu se movesse pra cá. Depois eu entrasse ali na defesa. Por favor. Esse cara aqui tá mal. Tomou um pouco de dano. Já vai ver o que tá rolando. Porto espacial pequeno. Feito. Basicamente alvos aprimorados. Por 3.500. Vou pegar. Ok. Ok. Não quero isso aqui. Escapou da detecção. Pode realizar com sucesso. Logística aprimorada. Beleza. Tô roubando muita coisa dos Aquidárias né. Tem razão deles não gostarem da gente. Uau. Tem alguns Gravilex aqui. Alguns. E se quer que eu vou fechando embaixo. Tá. Pode aceitar. Mortalen tá com problema. Não quero construir blindados. Novo Almirante. Web of Destiny foi eliminado. Por mostrar. Ok. Então os Dayuts estão fora. Opa. 10% de bônus. Isso aqui eu gostaria. Se eu conseguisse pegar alguma coisa aqui. Aparentemente não tá no meu território. Ou não. Tá bom. Aqui nas frotas que eu tô bem preocupado com elas. Como é que tá essa situação? Eles estão fazendo ali a patrulha. Que isso? Não quero construir isso. Localização recuperada. Muito bom. Notícias dos Traders. Depois a gente olha isso aí. Constrói isso aí. E deixa eu cancelar isso aqui. É pra ter o Gravelex aqui, né? Vamos ver. Cara, aqui. Por que? What? Não. Sai pra lá. Ruínas antigas desconhecidas. Tá. Foi 4 mil. Pode ser. Hiper salto acelerado. Pegamos o Caldos 2 ali. Estamos com os escudos agora. Deixa eu pegar esse nível 2 de escudo aqui. Eu vou fazer um crash na pesquisa. Vamos ver aqui. Cara, pode atribuir essa... Essa Resurcitation aí. Uau. Seda Bifuriana. Cara, definitivamente atribui isso aí. Colônia afundada. Boa. Dispensa... Isso aqui também. Deixa eu ver esse bicho. Ah, isso. É um Vordcar, né? Repara, ele é bem mais forte. 300 de vida. Bem chato. O ataque dele trespassa. Enfim. Um bicho bem chato ele dá. Que troca... 10 mil por Ruínas Antigas. Não. Acabou a detecção dos Dirt Buccaneers. Ok. Sobe ataque. Nave Colonial está pronta. Ok. Bom. Acho que isso aqui está encaminhado. A gente vai pegar ali um por um. Então, está mais tranquilo de lidar. Tem vários Resorts aqui. Olha só, galera. Uau. Vários Resorts para a gente lidar. Esse aqui é de 38%. Vamos pegar os maiores aqui, né? 25, 16... Do... Na verdade, eu vou pegar tudo. Aqui tem... Aquidarians. Estou aí. Why not? Ok. Deixa eu ver esse lugar aqui. O lugar aqui é um lugar de Aquidarians. É isso? Colônia Independente de Aquidarians. Ok. Dá para a gente conversar, meus amigos Aquidarianos. Vamos ver aqui. Colônia Independente. É, vocês não apareceram aqui. Que coisa. Agora apareceu. E aí? E aí, meu amigo? Eu não quero invadir. Eu quero... Flumincia. Colônia Pacífica. Fala com eles. Envia um presente aí. Pronto. Já oferece um tratado. Que pena. Isso aqui é acordo de livre comércio. Tratado de inagressão. Ok. Tsunami dos mortalens. Não quero gastar esse dinheiro. Meus amigos ali gostaram de mim. Ok. Nossa. Eles estão lá do outro lado do universo. Meu Deus. Estão bem longe. Não quero isso aqui. Dispensa. Novo general. Novo espião. Os gravelecs estão fazendo zoeira. O que que tem aqui? Devemos explorar mais pra entender. Ok. Eventualmente a gente explora. Quartel de blindados. Cara, eu não quero quartel de blindados. Sai. Boa. Então, nossa armadura acabou... Nosso escudo acabou de melhorar, né? Tá. Não quero. Agora estamos com física de fusão afançada. Na real, isso aqui também me ajuda bastante. Também vou pagar os custos aqui. Humanos declarou guerra à horda. Ok. Manda ver. Continuem assim. Missão falhou. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui agora, galera. É o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. O que que dá pra gente fazer com os Aquidárias? Os Aquidárias estão super descontentes. Estão super descontentes. Que tipo de acordo eu tenho com eles? Que tipo de acordo eu tenho com eles? Eu tenho comércio. Basicamente, comércio restrito. É o que eu tenho. Colônia fundada. Eu não quero isso aqui. Nem isso aqui. O que que tem aqui? Algum item que a gente não conhece. Espeão. Itens desconhecidos. Espeão demitindo. Ok. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui rapidinho, pessoal. Faz tempo que a gente não passa o olho aqui. Por prioridade. Olha só. Aqui nós temos resina. Aqui nós temos madeira. Granito. Adoraria pegar esse lugar, mas não dá. Aqui nós temos cristal. Vodical e musgo. Aqui nós temos polímero. Tá faltando bastante polímero. Realmente não temos. Mais cristal, valaca. Pedra necros. Pedra de fogo. Vamos pegar isso aqui também lá. Desmortalem. Aqui a gente tem musgo. Nós temos Tidy. Tidyrios vai ser importante daqui a pouco. Daqui a pouco o Tidyrios vai ser bem importante pra gente. Pega os feijões aí. Combustível, definitivamente. Cristal. Musgo. Polímero. Isso aqui não dá pra pegar, infelizmente. Mais musgo. Acho que isso nos deixa na posição aqui. Mais tranquila de recurso, né? Aqui tem combustível. Mais combustível. Aparentemente é isso, galera. Mais combustível. Isso aqui é Tidyrios. Mais Kesslom aqui. Cristal, valaca. Musgo. Aparentemente foram... É, wow. Esse lugar aqui é muito bom. Isso aqui também. Aqui também. Aparentemente eu vou precisar de mais naves de construção, galera. Ó, mais uma. É, definitivamente a gente precisa de mais naves de construção, tá? Só isso aqui não tá dando não. Então, o que que eu vou fazer? Ordem de construção. Eu quero justamente construir aqui. Nave de construção. Constrói mais... Cinco aí, por favor. É essa mesmo, né? Ok. Constrói mais cinco, por favor. Cadê o botão de construir? Ah, não tinha um botão que você clicar pra construir? Me perdi, galera. Ok. Whatever. Ah, enfim. Eu preciso encerrar esse episódio, galera. Foi um episódio produtivo no sentido assim. Construímos diversas colônias novas. E tem... Ah, agora eu clico no lugar. Entendi, entendi, entendi. Interessantíssimo. Relo do Moncás. Eu gostaria de construir essas naves de construção. em Word. Na verdade, pode ser em Gandail, que não tá fazendo nada. Pode ser em Gandail. Pronto. Tá certo isso? Acho que tá certo. Enfim, galera. Vou encerrar. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até a próxima. Tchau, tchau.